O impacto da pandemia no INE, eu vou resumir para não tomar muito tempo das apresentações. Começo com o ensino, falando do programa Estrito Censo. Nós conseguimos, nesse período, manter as disciplinas obrigatórias e eletivas. As disciplinas foram lançadas editais para o programa acadêmico com a matrícula de 41 alunos novos. Foram submetidos projetos para os editais da CAPES e da FAPERG e o programa foi selecionado. E recebemos prêmios de reconhecimento internacional pela excelência dos cursos. Atualmente, nós estamos com 151 alunos matriculados. Vou chamar a atenção para isso. Eu não vou demorar muito na apresentação quantitativa, porque esse relatório é público, quem tiver interesse pode pegar com a gente. Então, essas foram as disciplinas realizadas em ensino remoto no primeiro semestre de 81, aqui no mestrado profissional, não conseguimos realizar uma, que foi a de estatística, mas ela foi recuperada no segundo semestre. No programa acadêmico, todas elas foram realizadas, as que estavam previstas no primeiro semestre. Agora, observa, no segundo semestre ocorre uma consolidação do processo de realização dessas disciplinas em ensino remoto e tem um aumento considerável do número de alunos, principalmente no programa acadêmico, como vocês estão vendo aí. E isso tem uma relação direta com os dois editais que foram lançados pela CAPES, um deles com a Faperge, envolvendo a Covid-19. Nesses editais, nós obtivemos mais 17 alunos de mestrado, 13 de doutorado e uma aluna de pós-doutorado, o que ampliou o nosso quadro de alunos do Distrito Censo. Também, qualificações e defesas remotas foram realizadas no período. e passamos agora para o programa Lato Censo. O programa Lato Censo teve um impacto bem diferente do Distrito Censo. Ele sofreu mais, principalmente, os cursos de especialização. Nós observamos duas características interessantes. Uma, que a maioria dos professores dos cursos de especialização estão envolvidos na assistência. E, obviamente, tiveram que priorizar, nesse momento, o que estava acontecendo com a pandemia. E mais, vários alunos, com a ampliação do mercado de trabalho, tiveram que recorrer ao mercado de trabalho para poder construir lá a sua vida profissional. Com isso, então, os cursos foram prejudicados, nesse período da pandemia. Do programa de qualificação, que são os cursos de aperfeiçoamento, atualização, capacitação, todos aqueles cursos livres, através do campus virtual, houve uma redução no número em relação, em comparação com o ano de 2019. Aqui tem um quadro que deixa mais ou menos claro o que aconteceu. Então, a residência multiprofissional, que começou esse ano, em 2020, e a residência médica, obviamente, mantiveram as atividades. São mais de 80% de atividade prática nessas duas modalidades. Então, não havia... Pelo contrário, os residentes até foram chamados a exercer mais essas atividades. As atividades teóricas, tanto da residência médica quanto multiprofissional, também tiveram sequência adaptada às novas condições. E, além das residências, o único curso de especialização que manteve a atividade plena foi a de infectologia para médicos estrangeiros, que a gente tem. A nutrição manteve uma disciplina, um eixo específico. E o curso de especialização monitoria e ensaios clínicos, que começou agora em julho, também se manteve. As outras especializações, enfermagem, psicologia, fisioterapia e a coordenação de estudos clínicos foram realmente suspensas nesse período. E os cursos livres, do latíssimo, nós realizamos sete. Quer dizer, realizamos... E estamos realizando, porque esse da Espora Tricose ainda vai começar no dia 25 de novembro. Mas foram sete cursos realizados no ensino remoto. Aqui eu vou encerrar o ensino levantando algumas considerações. Chamou a atenção para a gente, nessa nova realidade, esse novo mundo que a gente está vivendo, esse aumento do número de alunos do Instituto Censo, que foi interessante o processo. A demanda por propostas pedagógicas alternativas, complementares, necessária reorganização das ações educacionais e da gestão acadêmica, capacitação de coordenadores, docentes, preceptores e adaptação das salas de aula para videoconferência etc. Essas necessidades estão mostrando para nós... Nós só conseguimos isso, e aqui eu tenho que fazer esse registro, graças ao pessoal da Secretaria Acadêmica, que teve um empenho estupendo para poder viabilizar todo esse processo, especificamente a Suzy, pelo trabalho que ela vem tendo, a Cláudia Valete também empenhada. Enfim, houve uma mobilização muito grande para poder superar essas deficiências, esses problemas que a gente vinha enfrentando. E nós consideramos isso uns desafios a serem superados, porque, cá para nós, a superação da pandemia vai criar um mundo novo. Não adianta ter a ilusão de que vai voltar a tudo como era antes, vocês sabem muito bem disso. Então, a gente tem algumas discussões, que nós estamos finalizando o projeto político-pedagógico para o INE, que é um compromisso que foi apresentado, feito no seminário que nós fizemos, e nós estamos empenhados nisso e concluindo. E, dentro dessa projeção, nós vamos elaborar uma proposta que a comunidade do INE toda vai ter que discutir. eu separei aqui algumas estratégias fundamentais que nós estamos considerando para superar esses desafios. Primeiro, precisamos consolidar um planejamento adequado e a qualidade do ensino do INE. Segundo, e o mais fundamental, nesse momento, é a implantação da plataforma de tecnologias educacionais. Tem que ter o designer, tem que ter o pedagogo, tem que ter o pessoal para preparar todo esse material necessário para enfrentar essa nova realidade. Obviamente, identificar novas fontes de financiamento, já que tem essa ampliação do número de candidatos. Temos cogitado também, com a abertura do centro hospitalar, a residência multiprofissional e a residência médica, certamente vão passar por revisão e por aí afora. E, além disso, na própria VDE, nós vamos precisar rever e redimensionar os espaços físicos, porque as salas adaptadas à videoconferência e tudo aquilo que nós já falamos. Esse é o quadro, então, do ensino que a gente tem para mostrar para vocês na pandemia. Agora vamos para o CEP. Nosso Comitê de Ética e Pesquisa também tem enfrentado um trabalho duro, mas tem respondido de uma maneira extremamente séria e importante. Nada é perfeito, mas a gente tem conseguido responder. Primeiro, houve um aumento significativo no fluxo de projetos, com certeza, em função da pandemia. E, paralelamente, uma redução importante do número de membros. Nós tínhamos na portaria original 24 membros no CEP e hoje estamos com 17. E esses 17, obviamente, incluem alguns membros que não são relatores de processos integralmente, como os representantes de usuários etc. Então, a sobrecarga de trabalho aumentou muito. Essa superação tem se dado. Desde agosto do ano passado, a gente vem realizando reuniões quinzenais. Só em 2020, até outubro, foram 17 plenárias que nós fizemos. Para vocês terem uma ideia, tirando fora a COVID-19, o CEP tem em andamento hoje 473 processos, projetos em análise, em acompanhamento. E foi criada a Câmara Técnica específica para a COVID por orientação da própria Conep. Desses membros que estão em funcionamento, selecionamos alguns que se dispuseram. Nossas reuniões agora estão semanais, mas, no início, estavam de três em três dias para poder responder a demanda dos processos. Só de maio a outubro, quando ela foi criada, foram 34 reuniões viabilizando esses projetos. O trabalho remoto está instalado desde março desse ano. E, só em relação à COVID, nós temos hoje 53 projetos analisados. Essa distribuição está mais ou menos a seguinte. Quando o INE coordena o projeto, quer dizer, ele é o centro coordenador, nós temos 34 projetos em andamento. Como o centro participante, quer dizer, ele participa de projetos que vêm de outras instituições ou unidades da Fiocruz, são nove. E co-participante, três. O participante é quando nós realizamos a pesquisa no INE, sob a coordenação de outro centro. mas a pesquisa é realizada praticamente na íntegra dentro do hospital. E tem que ter um pesquisador responsável do INE acompanhando esse projeto. Já como co-participante, é quando a instituição realiza uma parte da pesquisa. Por exemplo, exames laboratoriais ou recrutamento de participantes. Não há necessidade de ter um pesquisador responsável. o centro coordenador é que assume isso. E o que nós temos sentido também é que, além do empenho com os projetos do INE, a Conep tem reconhecido um certo trabalho nosso, porque a gente tem recebido projetos encaminhados para o nosso CEP. Como, por exemplo, esses que vêm direto da Conep, vêm de Mato Grosso, de São Paulo, vêm de outros estados, inclusive. Mas, principalmente, se tratando de ensaios clínicos, eles têm mais ou menos o INE como uma referência. E os projetos de biomanguinhos, o CEP de referência de lá, ele não tem CEP, é ruim. Para concluir, apresento essas outras demandas que vêm surgindo. A Conep tem desempenhado um papel reconhecidamente excepcional nessa pandemia. eles têm adotado muitas posturas, muitas normas que têm ajudado o andamento dos projetos e, consequentemente, eles têm mantido um controle frequente de tudo o que está acontecendo. Temos relatórios semestrais para serem enviados. A necessidade de concluir esse plano de melhoramento do CEP, que foi formulado durante a visita de qualificação o ano passado da Conep, ainda não concluímos. E o mais importante agora, que eu vou precisar ajuda, principalmente dos laboratórios e serviços, como sempre, que é a necessidade de renovação do registro do CEP junto à Conep. Então, nós vamos precisar definir um novo colegiado, lembrando que esse foi reduzido, a portaria da direção que vai fazer essa designação e uma revisão do regimento interno com a aprovação do colegiado. Essas são as tarefas que nós temos pela frente. queria agradecer a participação e não queria me despedir encerrando sem agradecer nesses 122 anos de aniversário a tudo que Keila, doutora Leia, Marisette, as duas últimas, respectivamente, em relação ao CEP e ao ensino, construíram no INE ao longo desses anos. E, obviamente, Valdileia, Valéria, Beatriz, as Reginas, todas as meninas que entraram naquela época e deram sequência à construção desse trabalho brilhante, um empenho absolutamente reconhecido para o INE se tornar hoje essa referência que está sendo na infectologia, no SUS e, evidentemente, para a saúde da população. Muito obrigado aí, parabéns pelos nossos 122 anos. Mauro, muito obrigado pela sua apresentação, acho que dá bem a dimensão do que é enfrentamento da epidemia. A demanda para o CEP aumenta e a urgência que se tem em ter uma posição final do CEP para iniciar cada estudo. E, ao mesmo tempo, manter tudo, todos os outros projetos em andamento, suas emendas, suas notificações. Então, a equipe do CEP da gestão e o comitê, todos estão de parabéns e eu agradeço muito o empenho de todos, porque, sem o CEP funcionando de forma ágil, com excelência, os pesquisadores não têm condição de prosseguir com os seus projetos. Então, nós... Obrigada, Malu.